Nascida no dia 7 de junho de 1988, Deolane Bezerra, que ficou conhecida na internet como Doutora Deolane, é uma advogada, cantora e DJ e influenciadora digital brasileira. Em maio de 2021, após o falecimento do MC Kevin, seu marido, a viúva Deolane Bezerra viralizou na internet com um discurso acalorado no velório do MC. Mas a pergunta é, quem é a famosa Doutora que conquistou tão rapidamente o Brasil? Formada em Direito e pós-graduada em Direito Penal, Deolane abriu, em sociedade com suas irmãs Daniele e Daiane, um escritório de advocacia situado no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Junto com as irmãs, a Doutora Deolane criou um reality show chamado As Doutoras, que foi ao ar em seu canal no YouTube e que, por enquanto, conta com oito episódios. Reality mostra a vida das irmãs dentro e fora do escritório, com foco principalmente na rotina de Deolane, revelando momentos íntimos do dia a dia da Doutora. Além de advogada, Deolane também começou recentemente sua carreira como cantora e, nos últimos tempos, fez várias aulas para se tornar DJ. Como cantora, já lançou algumas músicas, como a faixa Meu Menino, em que faz homenagem ao seu falecido marido e A Chefe, em parceria com o cantor Matheus Fernandes. E após o sucesso estrondoso que vem fazendo, a Doutora anunciou sua primeira turnê pelo Brasil, com o nome Respeita a Chefe, que afirma estar planejando várias surpresas para seus fãs. Mansão E quando o assunto é lugar para morar, Doutora também gosta de esbanjar bastante. Recentemente, ela se mudou para uma imensa mansão de luxo caríssima. Situada em Alphaville, em São Paulo, a enorme propriedade possui o total de mil metros quadrados. A mansão conta com três andares e diversos cômodos, entre eles, cinco suítes, onze banheiros, jardim, área de lazer, cozinha gourmet, churrasqueira e muito mais. A sala principal é super espaçosa, sendo um lugar onde Deolane pode relaxar e descansar da sua extensiva rotina de trabalho. Além disso, conta com diversos objetos de decoração para deixar o lugar à cara de Deolane. Na sala, o que também chama a atenção é o quadro enorme, em destaque de MC Kevin, que a Viúva colocou para se sentir mais próxima de seu amado. Além disso, a suíte Master conta com um ponto alto, uma banheira de hidromassagem com uma vista muito privilegiada. O valor de compra da requintada mansão é nada mais, nada menos que R$ 8.700.000. Deolane está, no momento, alugando a propriedade, pela enorme quantia de R$ 50.000 por mês. Mas ela afirma que pretende sim comprar o imóvel. Carro Não é segredo para ninguém que a doutora Deolane gosta de ostentar. E a advogada já deixou claro que carros são indispensáveis para ela. Com a agenda cheia de compromissos, Deolane precisa estar sempre confortável para ir de um lugar para o outro com facilidade, claro. Muito luxo. Sua mais nova aquisição foi um carrão mega luxuoso, uma picape do modelo 2500 da Hunt Trucks. Essa belezura está avaliada em R$ 485.000. A doutora adquiriu um modelo zero quilômetro, da cor azul Patriot. O carro conta com uma estrutura interna super luxuosa e bancos de couro. Mas não para por aí. A nova cantora e DJ possui também o automóvel da marca Land Rover, na linha Discovery, que custa aproximadamente R$ 578.000. Os outros carros da mesma linha podem custar R$ 597.000 e R$ 620.000. Depois de bombar nas redes sociais, Deolane está sempre exibindo uma vida super luxuosa, usando sempre roupas de grife e postando fotos em lugares paradisíacos. Em um de seus posts para o Instagram, a advogada ostentou um look da marca italiana Gucci, avaliado em R$ 52.000. A roupa de Deolane contava com uma bota que vai até acima do joelho, valendo cerca de R$ 13.000. Um shorts avaliado em R$ 11.000. Um body de R$ 3.650. E por fim, uma jaqueta custando nada mais nada menos que R$ 24.000. Ela não poupou mesmo, né? A contora realmente adora usar produtos da Gucci. Já tendo saído de uma loja com seis sacolas cheias na mão. Deolane já chegou também a sair de uma loja de roupas e calçados, onde gastou R$ 57.538 pagando tudo em dinheiro. Ano passado, Deolane viajou para Dubai, publicando tudo em suas redes e afirmando que não era só lazer, mas que tinha ido fazer negócios. Ela se hospedou em um hotel cinco estrelas, com temática asiática. O luxuoso hotel oferece uma vista incrível. Deolane foi aproveitar muito com suas irmãs e também descansar muito em seu quarto. O maravilhoso hotel, além de tudo, conta com mais de 300 suetes. Já em sua viagem para Cancún, no México, um destino bem paradisíto, Deolane ostentou biquinis de marca, como por exemplo o seu biquíni da Louis Vuitton, que custa cerca de R$ 5.500. Ela postou também um óculos de sol do modelo Padi, da mesma grife, que é avaliado em cerca de R$ 4.000. Na mesma viagem, também usou biquinis da marca Gucci, que custam cerca de R$ 3.000. Além de usar uma viseira, que pode ser encontrada em lojas de luxo e óticas, por um valor de R$ 3.000. Além do que, os looks estavam acompanhados de joias reluzentas. Em sua festa de aniversário no final do ano passado, Deolane vestiu duas roupas do estilista Israel Valentim, chegando à festa com um look transparente avaliado em R$ 90.000. Todo bordado com cristais Swarovski, em formato de silhueta de uma serpente, com uma cauda longa em plumas. Em outro momento, a mais nova DJ brasileira vestiu um macaquinho dourado, também coberto com cristais, que custou R$ 40.000. Além de ter usado vários acessórios, os colares, brincos, pulseiras e anéis custaram em torno de R$ 1.200.000. Deu pra perceber que a doutora gosta mesmo de viver cercada de luxo, não é mesmo?